De volta com o Fazendo Arte, hoje em clima de casamento, literalmente aqui, viu Silvinho? Acho que alguém vai ficar noivo, alguém vai sair daqui direto pro altar, hoje no mínimo, né? Porque a gente tá aprendendo a fazer um Santo Antônio, esse aqui ó gente, esse Santo Antônio aqui em chaveiro, que tá aqui na minha mão, tá? Então a nossa técnica de hoje é o Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Mês de junho tá chegando, o mês das festas juninas e Santo Antônio tem tudo a ver com isso. E daí pra completar, gente, a Silvinha trouxe um bolo aqui também feito de... esse aqui é todo de EVA, Silvinha? É, isopor forrado com EVA. E esses noivinhos você que fez também, Silvinho? Biscuit. De biscuit, gente, ó, a gente vai subindo agora aqui até chegar nos noivinhos do bolo. Tá? Ó, tá aqui ó. Ó que lindo, ó, ela tá até com o pezinho levantado atrás, ó. Muito bonito. E esse cabelo dela aqui, Silvinha, o que que é? Biscuit. Biscuit também, ó. Tem até os cachinhos no cabelo. A gente consegue dar um close nos cachinhos do cabelo aqui da nossa noivinha, gente? Olha que legal isso aqui. Dá a impressão que não é biscuit não, viu, Silvinha? É, mas é biscuit. Parece molinhas, tá vendo? Parece, né? A gente consegue ver, ó, tá até de cachinho no cabelo, a nossa noivinha aqui, ó. Bem legal mesmo, Silvinha. Parabéns. Ficou um trabalho muito bonito. Obrigada. Que você trouxe pra mostrar pra gente. Deixa eu puxar o bolo pra cá e vamos continuar o Santo Antônio, né? Vamos continuar. Então vamos lá. Na gola agora. Ah, na gola. A gente fez o furinho aqui no meio, tá, gente? Só lembrando, ó. Da túnica. Da túnica, a gente dobrou ela aqui, ó. Dobrou a túnica aqui. Depois dobrou aqui, tá? Deu um piquezinho aqui do lado. A gente abriu, tá? E ficou aqui, ó. Um buraquinho no meio. Agora a gente vai pegar aqui. A gola. A gola. Dobrou no meio. Dobra novamente. Dobra novamente. E vamos dar o piquezinho também. Perfeito. Vou dar um piquezinho aqui na minha também. Vamos abrir. E tá aqui no meio também, ó. Então nós temos um piquezinho em cada partezinha aqui. Ótimo, Silvinha. Agora... Vou colocar aqui no meio? Isso, mas nós vamos usar... Cola, Silvinha? Isso, a cola quente. Silvinha tá vindo com a pistola de cola quente. Eu vou passar... Ahm? Porque o gatilho tá quebrado. Aí você pega e cola o... Faz uma voltinha. Posso colar, né, Silvinha? Pode colar. Muito bem. A minha parte tá aqui já. É, né? Tá passando o dela aqui. Vamos ver se... Ainda tem. Aí. Muito bem. Agora a gente vai usar... É. Esses cordões. Só que a gente já compra pronto, né, Silvinha? Já. Vem em rolo ou por metro, depende do que você queira comprar. Pra mim compensa comprar em rolo, né? Mas pra você fazer um ou outro, compra por metro. Não é caro. Ótimo. Olha, você vê que tem duas medidas. Então, essa vai ser pra perna e esse menor para os braços. Você também. Uhum. Vamos dar... Então, o menorzinho aqui, ó, é pros braços. Deixa eu trazer pra cá, ó. Menorzinho pro braço e o maiorzinho pra perna. Um é de 15 e o outro é de 20 centímetros, né, Silvinha? Então, vamos dar um nozinho... Na pontinha. Na pontinha. Nas duas pontinhas, Silvinha? Isso, nas duas. Fiz certo? Certinho. Mais um nozinho aqui do outro lado. Isso. Pronto, apertei bem. Essa, como é a maior, nós vamos... É a perna. Então, nós vamos introduzir ela no buraquinho aqui da gola. Tá. Aqui no... Aqui. Não, não. Dobra ao meio. Aqui? O cordão. Ah, o cordão. Tá. Vou dobrar ao meio. Dobrei ao meio o cordão. Tá. Aí, pega e introduz na... De baixo pra cima aqui? Isso. Tá. Pode puxar. Seria de dentro pra fora? Não, é... É só um pedacinho. Tá. É como eu pedi na... Na lista de material. Sabe essas bolinhas de encosto de carro? Sei, sei sim. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, gente. Você vê que tá até manchado. Eu tava pra jogar fora, eu peguei e guardei. Sabia que um dia eu ia... Eu uso muito e usei pra isso também. Ótimo. Aí, você vai introduzir aqui dentro. Aqui? É. A bolinha? É. Agora ficou meio difícil aqui, gente. Silvinha, não vai dar, não. Dá. Ó, só você ir. Esse buraquinho tá muito pequeno, Silvinha. Aí. Você viu como entra? Gente do céu, mas você tem que ter uma paciência, hein, Silvinha? Sim. Quer ajudar com a ponta? Cadê a... A agulha. A tesourinha. A tesoura. Você conseguiu? Vamos lá. Tá aí. Tem força aqui na mão. Tá vendo como é bom você fazer? É bom pra... Gente... O grau de dificuldade. Então, eu já vou falar pra vocês. Essa parte aqui tá meio dificinho, viu? Mas... Aí, não precisa entrar tudo. É só a pontinha. Ah lá, já segurou. Então, já deu, já deu certo. Já deu certo, tá vendo? Só a pontinha. É. Porque depois a gente vai passar uma colinha e ele já segura mais. Ah, tá. Tá? Entendi. Então, agora, nós vamos dobrar e... Ah, não. Tem a... O bracinho. Mesma coisa. Uma nozinha na ponta. Vamos pegar outro cordão e fazer a mesma coisa. Cordão de 15 centímetros agora, viu, gente? Nozinha em cada ponta. Aí, eu gosto quando eu faço o artesanato junto, viu, Silvinha? Gosta, né? Adoro. Por isso que eu trago. Esses dias eu fiz o... Quarta-feira, eu fiz um passarinho de biscuit junto com a Flavinha aqui também. Ah, é? Muito bem. E agora, Silvinha? Agora, vamos passar a cola aqui, ó. Não tem onde nós colocamos. Tá dando pra ver aqui, né? Onde nós colocamos aqui o corpinho e a perna. Tá. Vamos passar a cola em cima dele. Até que eu já tinha junto. Tá vendo? Procura sempre centralizar o bracinho pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho de cada lado. Deu? Deu aqui. Ah, tá vendo? Tô falando que tá ficando esperto. Eu presto muita atenção, ó. Aqui, gente, ó. Como ficou colado aqui atrás, ó. Isso. As perninhas aqui, tá? Ó, desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Esse aqui é o cordãozinho de 15 centímetros, que é o bracinho. E esse aqui é o cordãozinho de 20 centímetros, que são as perninhas. Próxima etapa? Próxima etapa. Vamos aos cabelinhos? Então, a próxima etapa são os cabelinhos, mas isso só depois do nosso intervalo, que daí a gente já volta pra finalizar esse nosso Santo Antônio. Silvinha, a gente volta já ao vivo pela TV Claré. Últimos minutinhos pra você ligar, 2111 7000, o sorteio do porta-pano de prato da Rosana Picioneri. É daqui a pouquinho. Ligue já. A gente volta daqui a pouquinho aqui pela sua TV Claré. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti